Melhor até, porque o menino lhe interessar. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lise. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Amar, verbo intransitivo. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e dá o like. Essa peça é uma adaptação do primeiro romance de Mário de Andrade, escrito em 1927. E é considerado o primeiro romance do modernismo. Elza é uma mulher madura que foi contratada como governanta, mas isso era só de fachada, porque na verdade ela tinha que ensinar o amor para Carlos, um garoto de 15 anos. Vejam só que absurdo, né? Mas... Coisas da época. E essa governanta, ela tinha lições mesmo. Tipo, lição 1, a gente faz isso, lição 2, com relação ao amor. O que acontece no meio do caminho é que eles se apaixonam de verdade. É interessante essa visão de lição 1, lição 2 de amor, porque é possível mesmo ensinar o amor? É coisa que se ensina o amor? Eu acho que dá pra... Creio que não. Mas pode ser que sim. É uma fórmula mágica, assim, uma fórmula padrãozinha? Ou cada um ama de um jeito diferente? Cada um ama de um jeito diferente, menina. O cenário da peça é muito interessante. Parece uma cena de filme dos anos 20 mesmo, e ele vai caminhando de acordo com os personagens. Cada movimento do cenário bate pondo numa situação diferente. Oficialmente, a peça tem dois atores e dois personagens que são os apresentados ali. Mas a gente tem um terceiro elemento, que é o contra-regra, o cinegrafista, e é uma pessoa que interage também com as cenas, que ficou muito legal. E também tem a narração que nos situa de outros personagens que não estão ao vivo ali na peça. E essa narração é muito interessante, como ela foi construída. Porque geralmente, nas peças, tem um narrador que fala sobre tudo, ou o próprio personagem narra sobre si. Ali existe uma desconstrução. Porque a Luciana Carnielli, por exemplo, ela tá como narradora e fala sobre a Elsa. Então, a Elsa, não sei o quê, a Fraulein, nananã. E de repente, ela fala sobre si. Tipo, eu sou a Elsa, eu sou a Fraulein, eu tô narrando esse acontecimento. E o mesmo acontece com o Carlos e o Pedro Dyer. Como eu falei do cinegrafista, ele fica o tempo inteiro ali, cercando, rodeando, fazendo algumas filmagens, chegando próximo, se afastando, pegando alguns takes, acendendo uma luz, apagando, tal, tal, tal. E a gente fica, o que que esse cara tá fazendo aí? Ele não atrapalha. Não atrapalha. Mas, ué, aí você pensa, você tá lá em 1920, porque que tem uma pessoa aqui tão atual? Essa não faz, né? Parece que não faz sentido. Aí fica, nossa, tá bom, a gente aceita, é arte, né? A gente aceita. Só que no final, tudo faz sentido. Porque conforme eles estão relembrando, ou falando sobre si, falando sobre o que aconteceu depois de todo aquele romance tórrido, mostra as cenas gravadas durante o espetáculo. Deles juntos, deles brincando, cenas de close dos personagens. Meu amigo... Arrasaram. Foi maravilhoso. Foi surpreendente e casou tão perfeitamente. Ficou como se fosse realmente um cinema antigo, né? Como se vocês tivessem assistindo aqueles cinemas falhadinhos, antigos, assim. Ficou muito lindo. Ficou uma cena, assim, emocionante. Porque dá uma vontade de viver aquilo. Das coisas que a gente vive, dos amores que a gente encontra por aí. Seria legal se a gente pudesse parar e ver, né? O que aconteceu. Tipo, ah, foi assim que aconteceu? E lá ele consegue, hein? E a dramaturgia foi concebida pela Luciana Carnielli e a direção pelo Daco Huberto Feliz. No começo da peça, você imagina, assim, que vai ser muito lentinho. Dois personagens ali. Parece que realmente vai dar... Não, mas não dá nenhum sono. A peça, ela é bem construída. O cenário é fantástico. Ela é muito dinâmica. Os atores, eles interpretam muito bem. Dá a realidade de sentimentos. Eu saí de lá apaixonada. Tipo, ah, eu quero viver uma paixão assim. Mesmo eu pensando, pô, ela é tão mais velha que ele, ele é só uma criança. Mas fiquei com um conflito. Tipo, a idade deles, meu Deus, que diferença. Mas fiquei com esse conflito. Mas saí com a paixãozinha, assim, tipo, ah, coisa mais fofa. O cenário é brilhante. O modo como o cinegrafista vai montando todas as cenas ali, nos situando o que está acontecendo. Fica encantador. Então, realmente, eu só tenho a falar que foi muito bom assistir. Eu também gostei bastante da peça. Foi uma peça, como a Neném falou, dinâmica. E ela é bastante educativa até. Porque ela nos remete a um tempo em que não vivemos e nos mostra que isso era até comum. Tipo, essa introdução da vida sexual, pá, não sei o que, não sei o que. Graças a Deus os tempos são outros. E a gente, né, estamos evoluindo aos poucos. Praça desse ciclo, onde a mulher é vista como uma mercadoria. Estamos chegando lá, pessoal. Então, mas a peça é muito bem construída e muito bonita. E a interpretação do pessoal é bastante primorosa. E você vê mesmo ali na Fra Online uma mulher madura e no rapaz, no Carlos, um rapazinho mesmo, um lecote, que está querendo impressionar e está descobrindo o amor. É muito legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo e dar aquele joinha. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tudo, arroba, aberto, 72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho